Aquecimento pra menina, de Brasília e de Goiânia Cheia de disposição, em cima do paredão Moto e mecânica, Júnior e João Paulo Vai flexionando com o bundão 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 É o agudo que crê da corneta, que fala o grave Que batida sem o paredão DJ Rogério Oliveira Vai flexionando com o bundão 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 É de silu C4 Vai flexionando com o bundão Vai flexionando com o bundão Aquela coisa toda, tá ligado? MC Lu e MC C4 Vai flexionando com o bundão Vambora, 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 vambora Bota o dedo na boca, vem fazendo a posição Vai flexionando com o bundão Vambora, 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 vambora Vai flexionando com o bundão Vai flexionado com o bundão Vai flexionado com o bundão Vambora, 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 Vambora Vambora, Vambora DJ Mariquinhos TV